Joga na sanfona do Berguinho, é com você Berguinho, é mais um meu filho Daqui a pouquinho meus amigos, Israel Rodolfo, toque no par Visualizei, mas não vou responder Da sua boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece Será que mais se usa o telefone e tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou querer dar Eu já me pedi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Eu disse mais e o seu telefone Voltar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não Coisas pra falar Mas vou tomar vergonha Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece Caraca e mais se usa o telefone e tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já me pedi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Eu disse mais e o seu telefone Voltar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já me pedi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Eu já me pedi demais Você é pegada de vaqueiro João Gomes está na voz Meu pedaço do pecado E corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito O pedaço da vida De felicidade Vem matar logo O desejo Faz esse vaqueiro Feliz verdade Vem matar logo O desejo Quando te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Tô querendo te ouvir Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Tudo que o teu beijo Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te ouvir Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar Tô querendo te ouvir Tô querendo te ouvir Volta beber Volta beber Volta beber Volta beber Se eu não for com você Eu vou com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta beber Volta beber Volta beber Se eu não for com você Eu vou com saudade Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço Só você que tem Seu beijo Só você que tem Volta beber Volta beber Se eu não for com você Eu vou com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta beber Volta beber Volta neném Se eu não for com você Eu vou com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta beber Volta neném Se você Eu vou com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta neném Volta neném Se eu não for com você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber O embaixador! O Emmanuel Lima é o nome dele! Felipe Cardoso! Olha a vaneira do embaixador! Só você, pro meu coração querer Já me vou ver com o outro assim não consigo te esquecer Seu abraço só você que tem Seu beijo só você que tem Volta a beber, volta a beber O que você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for com você Volta a beber, eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber William, é o nome dele! Foi seu nome, garoto! Tchau! Felipe Parão! Felipe Parão! Tchau! Não é ele como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brilhade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender que te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer a vez Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é ele como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brilhade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender que te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer a vez Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Jalim Jalim Chama do Piseiro Tire-tire-tire Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Isso aqui vai pra família Pitu Beijo grande, alô El Alô Tudia Nosso amigo Renato Alô Zé Neto E você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Rapinha na batera, vai, vai Eu disse, eu disse, eu disse o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Os amigos João Carlos, ritos pesados Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Na minha paixão Sempre há voado pensamento distante E eu te pergunto o que foi difícil Mas são palavras que ninguém responde Te vejo enfermo Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentido Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte E por você Se esconder Não sei porquê Um amor que era grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O amor O sentimento O sentimento Que só meu coração descobriu Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Fingiu Nada sentiu Na hora de amar Você deve estar Com medo de contar 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 Seu amor por quem acabou Sempre fingiu, nada aceitiu Na hora de amar Sempre fingiu, nada aceitiu Mas você vai deixar, deixar a porta aberta para o nosso corpo A meia-noite doaria em ponto Aquele jeito pra gente se amar Foi na pegada do Raquel Vai lá faz tempo Tendo e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Mas eu sei que você tava carenta Pois tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente exafou Vai comando, vai comando, vai comando Vai lá, você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carenta Beijão pro Tutute Alô Tutute É mais eu, 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 Giovanni Todo mundo Eu digo, tu tá pra dançar Tá reviando Coitinho do banheiro Bate no joelho Vou na sua cama A gente faz amor Tem hora, tem hora, tem hora Tem hora, tem meu lado, sabe Quando eu levantar de claro É cara, é cara Olha aqui Que balancete, vai A gente chama, chama Olha meu tacito Eu digo, tu tá pra dançar Vai lá, carreria amada Coitinho do banheiro Embaixo do joelho Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Eita, comandante do Espanha Vai Respeito a orquestra, respeito a orquestra Não, dele é Linaldo, o homem que tem 42 dedos Vai, Linaldo, canta Sebaixi, sebaixi, sebaixi Sebaixi, sebaixi Oi, mas você tem meu WhatsApp Quando é vontade Fiz e de saudade Fiz e de carente Ou lembra da escola Você vai lembrar da gente E chama que eu vou Olha aqui no safá na sala Eita, comandante do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A bola sai do gordinho 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 Alô, Pauliana Alô, Pauliana E é pra tocar o paredão Alô, Enzo, cadê o Enzo? Cadê o Enzo? Com essa em casa Pediu alô O senhor mesmo Alô Oh, 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 oh Skin Skin Só o seu fome Major esporte A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Durma e a velada E na dele Meia e cobertor É que com ele Você tem Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo A pegada é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você E comigo você é cheio e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo Meia e cobertor E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Durma e a velada E na dele Meia e cobertor Que com ele Você tem Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele Você tem Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda Alô J.P. Olha o golpe 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 Zé Vaqueiro Um Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Prepara o Brasil! Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Doar Doar Grande história do Brasil! Doar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Olha aqui por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar O original Eu tenho medo de me entregar E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Eu tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Esse vitinho vou cantar diferente Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então olha Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Comandante, olha na cara dela E diz assim, canta comandante, vai! E eu te peço, então volta Te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Chama! Chama! Olha que tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Eu não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo O homem tá de bota hoje, viu? O homem tá de bota hoje E tem que usar a bota Porque a gente tem que ser diferente, viu? Convida não Gente Vai, tá assim, vai! Escoxanguduco Escoxanguduco Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Olha, vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Olha, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Vídeo, Fernandes Chegarei eu O comandante, meu parceiro Tassílio do acordeão Olha, vai ele ali Oh, oh, oh Parece que se sente cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí quem traz seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão É que vale a pena O que é um arranhão, meu filho Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Eu sei das consequências Eu sei das consequências Vale a pena, vale a cama O que é um arranhão, meu filho Pra quem já tá O que é um arranhão O que é um arranhão Pra quem já tá Léo e Abel Então, Laços Pode vir Tá de boa Hoje ela não vem Disse um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje a piscina e o churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir Ela foi com o outro E eu que não sou De levar desaforo pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A virgem passou Não vi mais nada Pulei na piscina Chorei despassado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei despassado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse é bom Bora Felipe, é difícil Manhara Vou fazer igual tiro limpo aqui Vou pular Só isso Pode vir Tá de boa Hoje ela não vem Disse um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando Sair, precisando Esquecer Hoje a piscina E churrasco Só traz você Com o bebê Chegando lá Algo pelo Tá metanejando Ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou De levar desaforo pra casa Quando ela foi Dar um beijo nele A virgem passou Eu não vi mais nada Pulei na piscina Jorei dispassado Só pra ninguém ver Meus olhos só Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Pedro Feitosa Júlio Palmares Vamos junto Tinha CD Eu pulei na piscina Pedro Feitosa Onde tem uma bola de cristal Pulei na piscina Chorei dispassado Pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina E quando eu caí Pulei na piscina Pulei dispassado Pra ninguém ver Na piscina E quando eu caí Foi lá Agora pra todo lado Pra ver Se esse amor Foi abogado Meu amigo De Angelis Onde tá lá nos estates Vendo a gente Obrigadão De Angelis Tamo junto Pode vir Quem gosta de vaquejada aí Quem gosta de vaquejada aí Alô meu vaqueiro É do mundo Pulei na piscina Pulei na piscina Meu vaqueiro Pulei na piscina Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Troquei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado Pra vida de gado Que esse é pra ver Deixei meu cavalo De novo trovão Minha esfora Meu laço Meu vaqueiro Eu acho que não Cidade não é a minha É quebrava aqui Olha o que eu acho Bora Renato Cidade não é a minha Saudade da paz Eu tô com saudade da paz Eu tô com saudade da paz Eu tô com saudade da paz Meu parismo Saudade da minha Antiga viola Eu tô com saudade do suíto É minha mano Olha Do suíto Deixei meu cachorro De nome dourado Minha vida de gado Que esse é pra ver Deixei meu cavalo De novo trovão Meus fora Meu laço Cidade não é a minha É quebrava aqui Eu acho que não É pra lhe dar atenção Saudade da paz Eu tô com saudade do suíto Meu parismo Eu tô com saudade da minha Antiga viola E com você que eu Eu tô com saudade da minha Eu acho que não Cidade não é a minha É quebrava aqui Olha que eu acho que não Pra todos os vaqueiros do Brasil Isso aqui é a Raizal A dar ao vivo Live cabaré Ande o suíto É a pena Tô ao vivo no canal do Chão do Avião E do Leonardo Estoura, estoura Chão do Avião Simbora, sucesso Natan, Natan Bora, Cleber Show Eu sei que ele te enganou Eu sei que ele te enganou Que cara, atalho Vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou de paz e bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Olha, deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Eu sei que ele te enganou Eu sei que ele te enganou E que cara, atalho Vacilão Esse infeliz não te merece não Já deu avião Eu sei que ele, eu sei que ele O Cleber Show emocionou de vez Já fui enganado também Um beijão pro M.A. M.A. Alô, Samuel Aristides Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Olha, deixa eu ser o teu amor Vou ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Quem é igual de job time Tá na tela, galera Aproveita o desconto aí 10% de desconto Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa troca com o troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel De rodoviária Assistindo não Ela numa TV 14 polegadas M.B. Baratinha Alô, Xolinho Um abraço, Xolinho E ela tá lá Ela tá onde? Ela tá onde? Na cama que eu paguei Fazendo amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra cada atual Majora Esportes A número um A líder em apostas Olha aí Hoje é aniversário do Major Tamo junto, Major Será que é pra tanto? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma caça E mudou que a área Numa TV 14 polegadas Imagem chuva escada Pobre o brilho da antena E ela tava Para a cama que eu paguei Fazendo o amor Que a gente nunca fez Fazendo todo dia O que comigo é uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo era uma vez por mês É lei colchões que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Até o amor é diferente na lei colchões É lei colchões que eu paguei Fazendo todo dia Sendo todo dia O que comigo era uma vez por mês Tua nação aprende de uma vez Pra cada atual Vai existir um ex Tua nação aprende de uma vez Pra cada atual Vai existir um ex É lei colchões Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti E dado que se faz Se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar E alguém magoar Você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Eu já sei Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Se foi sem avisar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz Se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Te perdoar Te perdoo Outra vez Depois de tudo Que me fez Por amor Por te amar Demais Pois quem ama Fica assim E o amor Está em mim Vem trazer de volta Minha paz Se for sonhar Se for querer Se apaixonar E alguém magoar você Se for sofrer Vai se lembrar Vai se lembrar Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Peita nós não que há problema Financiei a nossa casa em trasegui 60 meses Pra janelião E hoje ela foi embora amigo Pense no foguete Só que ganhou me iludir Estouro meu cartão Bem que me avisaram Que não ia durar Olha só E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela raparinha E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Me foi embora e deixou só os boletos da casa Rebarou essa pesadinha Rebarou essa pesadinha Rebarou essa pesadinha Para atacar em todos os varedores e radionas do mundo Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora amigo Pense no foguete E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela desgramada Me apaixonei pela desgramada Me apaixonei pela desgramada Abandonado dentro de um apartamento Aciedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Um pedaço de ex-lambor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo Abandonado dentro de uma porta Aciedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado E aí, Ju, tá curtindo? É só bebida quente E tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Atende Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Essa é a vontade que dá Oh, baby Aqui, gente, baby Me atende Oh, vontade de tacar Aqui, vontade de tacar meu celular na parede Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado Após sinal Eu não vou ter perdido Desligou? Chama Sucesso Respeita esse paredão Só jogador caro Frank Maroto Esquim Essa daqui Eu não ouvi Brasil Eu ouvi mundo Vai, bebê Hit for dance Tudo combinado E ela tá sabendo Se ele vacilar Eu caio pra dentro Fico na espera Da situação Já falei pra ela Relaxa, coração Eu tô aqui É só ligar pra mim Bebê É só ligar pra mim DJ Me chama Me chama Me chama Me chama Porque eu vou Eu vou correndo Aí te dar o meu amor Eu vou correndo Aí te dar o meu amor Eu vou correndo Eu vou correndo Aí te dar o meu amor Pega funk do avião E o comandante Aqui Olha, tá tudo combinado E ela tá sabendo Se ele vacilar Eu caio pra dentro Eu vou correndo Na espera Da situação Já falei pra ela Relaxa, coração Porque eu tô aqui É só ligar Pra mim, bebê É só ligar Me chama Me chama Meu amor Eu vou correndo Aí te esqueça Pera aí Aqui, ó Correndo aí Vai, João, vai Me chama Me chama Que eu vou Eu vou correndo Aí te dar o meu amor Tá escondendo o ovo, viu? É Me chama Me chama Chama Que eu vou Eu vou correndo Aí te dar o meu amor Eu vou correndo Aí te dar o meu amor E me chama Me chama Me chama Eu vou Eu vou correndo Aí te dar o meu amor Eu vou correndo Aí te dar o meu amor É no passe Lá, 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 lá Ê, lá, lá Ê, lá, lão Vitor, Fernando, Icacíza E João, Mouros e o DJ E Xandei, Avilá Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada o rei procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sopa de invenção O nosso combinado era não ligar Mas já sentindo falta da cama amarrotada Aí vocês, ó O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Fiquei na madrugada, tá desesperada Louca pra me encontrar Eu talvez venha me procurar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração E mais da madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era sopa de invenção O nosso combinado era não Jardim, ó Vai! Mas já sentindo falta da cama amarrotada Olha, 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 olha o cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Aí o X na história agora Olha, caiu na madrugada Na verada Ei! Vídeo musicais Ah, agora você falou, hein? Vídeo musicais Um beijão pra... Obrigado por tudo Paraí, cara! Eu ligo Bruno Téparo Bruno Téparo Alô, Caio Alves Divago Barreiro Atré e cenografia Isso é fixe, muito é difícil Sua graça e sua energia É coisa mais linda, vibe surreal Quando é que tá dessa pura magia Que me contagia e não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse mar de amor Pisbarrei no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Anima, atirou! E ela tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando Ernesto, pôs praia No camarade dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tipo aquele jim Vai! Vai rebolando Vai rebolando Dessa bunda E nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim E essa rosa, rosa Tipo aquele jim Vai! Vai rebolando Vai rebolando Dessa bunda O passinho todo mundo sabe, né? Sua graça e sua energia É coisa mais linda Vai pensar o real Onde é que tá dessa pura magia Que me contagia Onde é que dois passinhos Pra lá e pra cá Nesse mar de amor Esbamei no seu olhar quase Vai! Pandemia! E ela tá Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá Pandemia, essa é pandemia É modo pandemia Modo pandemia Depois da pandemia E ela tá movimentando Tá, 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 tá Baixa, 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 baixa Não entendi Pandemia Tá, tá movimentando Acabou a pandemia E ela tá, tá Tá, tá movimentando Tá, tá, tá Tá, tá Pandemia E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Acabou a pandemia, vai! E ela tá, tá movimentando Tá, tá, tá Tá, tá, tá No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Já faixa rosa, rosa tipo aquele gin E vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Já faz rosa, rosa tipo aquele gin Vai, vai rebolando Galera do Só Músicas BR, Só Música BR Grande abraço Quem tá com a gente também está Vídeos Ô, música boa Ô, música bombeira Eita, essa é fora Sem descanneios pro meu coração 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 Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Tô bebendo e pensando em você Em você Vai, vai rebolando e pensando em você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Tô不起 Cala livre Tô comeback Senhor mal Mara que faz amor Comigo Tô Que faz amor Comigo Tô Se ele te ligar Cê faz do doce Faz amor Comigo Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser não me garilha ainda hoje Dá tempo, aperte paus no seu relacionamento Faz amor comigo, só onde? E faz amor comigo, só onde? Se ele te ligar, cê faz com dor, sim Para que faz amor comigo, só onde? Faz amor comigo, só onde? Se ele te ligar, cê faz com dor E faz amor comigo Faz amor comigo, faz Se ele te ligar, cê faz com dor, sim Faz amor comigo, só onde? Sucesso todo o Brasil Erick Land, Chenevinho Erick Land, um beijão pra você, meu irmão Sucesso Youtube, Spotify, tudo Vem, vem, vem Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Olha que onda E esse teu namoro da vica do meio Deixa lá com esse sujeito E vem, volta pro teu nego Olha aqui Esse teu namoro da vica do meio Deixa lá com esse sujeito E vem, volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu, e tu ainda me ama Para que a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Chante avião Ei, para de se enganar E para de Olha o DJ DJ Meteu o shortinho, hein, pai É do GL, daí Ei, admite aí Tá com saudade de mim Lucas Braga, tô de saudade, meu filho Porque demorou tanto Olha aqui Esse teu Ficando feio Deixa lá com esse sujeito Vem, volta pro teu nego Olha aqui E vem, volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu A cidade inteira Olha aqui Cidade inteira Cidade inteira Então por quê? Vem, vem Olha aqui A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Oh, não me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra sua cama Estamos com o Mobi Telecom Estamos com o Mobi Telecom É lógico, estamos na Mobi Telecom Chama Para Pedro Feitosa Para Pedro Feitosa, meu amigo China Que lindo Léo Léo, Abel, Marcão, Franci Luan Estilizado Só menino Alumínio Eita menino Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-malo No meu porta-malo escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Pra voltar por cima chamei ela pra sair Ela aceitou com muita gente Foi, caiu na pás A camisa tá quase igual A camisa tá quase igual Foi no banheiro No nada ela sumiu Quando fui pra curar com outro cara ela sumiu Carrocheira Pode crer Pode crer Você merece um preço Carrocheira Tô nem medo Pode crer Pode crer Você merece um prêmio De melhor Pior Que é vagabundo Vagabundo E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo . Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-malo, escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Desgarrafa de vinho, ficou mal Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela... Tá roxeda, tá roxeda Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeda Pode crer, pode crer, você merece o prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Oh, o, 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 o Ô, senhor é filipão Um beijo especial pra minha mãe, minha família que tá me assistindo Oh Isso é Baróis da Pisadinho, não confunda O nome da bora começa com P Varões É com P Entenda Da pisadinha Eu nadanzinho falando de amor Chão de avião E você me pediu pra te esquecer Mas só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar O que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor E não damaste a volta lá atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Quando eu me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você me enganou como eu te amei E você me enganou demais É hora de ser feliz Vamos lá Vamos lá Com o fígado do que com o coração Com o coração tiru Alô tiru Eu voltei Tava ficando louco E meus amigos voltei Eu tava ficando louco E meus amigos voltei Eu tava ficando louco Eu não voltei, eu tava ficando louco Eu comecei, eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu me fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Eu ensino em mim a meus amigos na balada Eu tomando sorvete que eles bebem no cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com o figado E meus amigos voltei E meus amigos voltei, tava ficando louco E meus amigos, tava ficando louco Olha a rapinha na batera, vai A mulher do récord O que? Ela falou assim, solteira aonde? A Stephanie dizendo não Dona Tiane, um beijo E a Tiane tá dizendo não A Stephanie Tá falando de ser meus amigos voltei Tô de novo, tô casado de novo Pra ela Não dá confusão, né? A mulher já tá ali com o dedo, tá dizendo não, não, não Se fica dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela eu não sei nisso tudo E grita outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Em minha semana, meu fim de semana Meu feriado, meu remédio controla O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E será minha semana O fim de semana, meu feriado Meu remédio controla O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Amo vocês Em breve a gente volta, meu povo As cores estão voltando E se ficar me olhando assim, desse jeito Ou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela eu não sei nisso tudo E que tá outro lugar Essa piscina na tua casa A escola te manda Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Fim de semana e meu feriado Meu remédio controla Que ela vai, que diz Eu te amo, te amo, te amo Oi, oi, oi Oh, 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 oh Vem ser a minha semana Fim de semana e meu feriado Quase que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo Tá pegando fogo, menino É na pegada da banda Tudo parecia, mas eu era um sonho Tudo era real Tudo era real Quando o tempo cês abre o cheiro do mundo Passo a mais tudo sobrenatural Olha que você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vou esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Vem, vem Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Olha a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Vai, vai Olha aqui já, 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 já Já faz muito tempo que eu... Calma, Cauê, calma Até aí E tudo parecia, mas eu era um sonho Tudo era real Quando tá com seus lábios Gira o mundo Mas falha, tudo sobrenatural E você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar A meu parceiro Emerson Cabral Posto GS Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Campina Grande A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já, já, já Chama A minha linda bela E já faz muito tempo que eu Alô, Júlio Palmares E tem esse motel Em nome de Mobi Telecom, a minha internet Por isso que a live tá tão gostosa Gradavel, Langeirinho, Langeirinho A minha linda bela A minha linda bela A minha linda bela Olha aqui dentro do bote de baixo do chuveiro E eu na sua cama A gente vai A gente vai A porta aberta para um segundo A minha linda bela 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 E faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Olha aqui você sabe ficar disfarçando Que o seu marido eu não gostar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E você teve meu WhatsApp Se sente saudade Se sente carente Por lembrar da gente E chama que eu vou Olha aqui no sapato A santa tá aqui na rede armada Embaixo do banho Embaixo do chuveiro Por na tua cama A gente faz amor E você teve meu WhatsApp E quando derrotado Se sente saudade Porque aqui você tem carente Por lembrar da gente E chama que eu vou Olha aqui no sapato A santa tá aqui na rede armada E dentro do banho Tá aqui embaixo do chuveiro Por na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É Zé Baqueiro É Zé Baqueiro Embaixador A gente faz amor A gente faz amor Obrigado Queria mandar um beijo Um beijo pra minha esposa Minha avó Meu filho que tá assistindo Minha família Todo mundo aí Essa eu quero mandar um beijo Pro Rio de Janeiro Cabo A e Cabo C Cabo C tá queimado Era dois cabos Cabo A, Cabo B e Cabo C Cabo C tá queimado Aí já ajeitou Cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando um relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom E um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Chora Que liga Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Esse É o seu arraia Puxa tua gata pra dançar Puxa teu gato pra dançar E cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando um relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom E um lado ruim Adivinha o que sobrou E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Quem sofre Sofre quem chora E se liga Eita, raia, véi! Lia e Andrine da Bell Langerri Vagre tá comigo Amigo Tiagão Jorge McFly da Vida Premium É a galera que tá com o comandante Superfraga Chega de avião Live Cachaça, cabarela Usa a hashtag aí, gente Quero chegar no primeiro do mundo Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se malizendo Que estou fazendo Andou reclamando Porque vacilou Beijão pastop Ana Marcela, Carol, Vivi, Vanessa, Mari Me expôs Até Que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Deu certo, Isaia, CD E não quer assumir Bora, gato, bora, brilho Sei que tá Tô namorado Mas a carne é fraca e quer estar E do poro, magão Alô, magro Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Que eu sei que tá com o namorado Mas a cara é fraca E a água raiz é estranha, tá comigo? Faltou só meu fixo Fiquei sabendo Live cachaça, camaré Engenho do Táfaro Sucesso novo do comandante Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outros ar Você beija, eu choro Você brinda, eu sou Tá feliz na vida, eu quase vou Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitalmente Vem com nós Eu acho que pra ter certeza que acabou O coração precisa O amor da despedida O amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com braço da sua vida O amor da despedida O amor da despedida Esse negócio é lá em cima, meu patrão Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outros ar Você beija, eu choro, você brinda, eu sou Você tá feliz na vida, eu quase vou Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou O coração precisa O amor da despedida O amor da despedida O amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com braço da sua vida O amor da despedida O amor da despedida O amor da despedida O amor da despedida Eu acho que pra ter certeza que acabou O coração precisa O amor da despedida 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 Posso que não seja o amor da despedida Posso que seja o amor do recomeço Ernesto, posto praia Essa é pra você, irmão Oh, baby Teu cheiro dá grado No meu cobertor Tu não me sai da mente, não Bota aqui no meu barrado Pra gente fazer amor Te sentando gostoso Com um olhar bandido Dizendo Para, não para Tô gemendo Com um olhar maldoso Mentindo pra mim Dá tapar na tua barra Bora, Bruno Bosch Faz, se solta Eu tô com saudade de ti Deixar louca De beijar sua boca Chamar de safada Tô espelhado Nas dois suaves É puxante cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade de ti Deixar louca Sua boca Chamar de safada No espelhado O chão de cabelo É tapa na raba Ai, major! Major esforço! Oh, bebê Meu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente, não Bota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentado, gostoso, com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo abanhoço Pedindo pra mim dar papar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te amar de safado, espelhado Eu tô com saudade de te deixar louca Te amar de safado, espelhado O chão de cabelo é tapa na rabada Meu amigo Paulo Helder, Daniel Paixão, Romeu Jardim, Miguel das Praias Alô, Julio Mano, Alme Júnior Vai dançar, vamos dar um abraço pra todo mundo aí Bruno Bajos Bruno Bajos Te falei, mas você não viu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não me dou pra minha solidão Não me dá pra acabar assim Será preenche um amor de ser em você Será o melhor pra mim Não me dá pra acabar assim 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 Sem destino para o mundo Eu sei que eu Querei em busca de um novo amor E quando despertar E não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar E não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Onde tudo começou Você será o que é o melhor pra mim Eu só sei que eu ganhei Pois você me o melhor 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 Acho que você não entendeu Nunca soube, segue teu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu, se acabou Eu vou ter mais uma vez E por favor não tente deixar Você não gostaria do que vai encontrar E tu verás que sou feliz com este amor Provo jamais serei com você Eu acho que você não entendeu, se acabou Na verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu, se acabou Eu vou ter mais uma vez Por favor não tente deixar Você não gostaria do que vai encontrar E tu verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você E com você E com você Muito obrigado O guarda-roupa, um vestido de solidão Doeu demais o meu coração E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar Se for sair Se for sair deixa a chave Se for sair deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu roxo Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Como é que eu vou te abraçar Se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo que é inteiro exclusivo Só pra mim Como é que eu vou beijar seu roxo Se eu já beijei sua boca Se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo que é inteiro exclusivo Só pra mim Eu não tô preparado pra me despedir Eu entro no par Vejo sua mala jogada no chão No guarda-roupa um vestido de solidão Doente mais meu coração Na geladeira um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar Se for sair deixa a chave No mesmo lugar E da despedida Como é que eu vou beijar seu roxo Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo que é inteiro exclusivo Só pra mim Eu não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Meia noite no meu quarto Ela vai sofrer É o Chino pegou de mim É o Chino pegou de mim Eu não tô preparado pra me despedir Eu não tô preparado pra me despedir Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Eu não tô preparado pra me despedir 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 O dia da de cedo, a barba de Paula Eu vou pedir a luz Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois E toda noite na cama vem me entorpecer Pessoal, quem é alô? Me entorpecer Me entorpecer Que é isso aí? Jamile Lima Seus olhos abertos Espelho É, Ruthinha Maravilha Alô, Ruth A Priscila não tem alô não, a Priscila tá sem alô Cadê minha preta? Alô, primária Cadê as minhas? Foi domingo Eu vou é pra curar, fica aí Todo sem você Fico subindo nas paredes Até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno, menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil E se acesse seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno Meu pequeno Traz mal Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu de mar Nosso amor não tem segredo Sabe tudo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos mesmos Embaixador Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade E ver se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Ficar chorando por ele Faz saudade Vê sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vê sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chores por ele Se lembra que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer Porque é feliz Vamos pegar O primeiro avião Contegido a felicidade A felicidade Pra mim é você Mas é Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vê sem mim Chore por mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Não, não liga pra ele Eu preciso de você Lembra da nossa dança Verdade dos sonhos Verdade dos sonhos Enfim Tá tudo dominado O que fazer Com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Eu tenho tanto medo Não, não liga pra ele 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 Pra sempre Pra sempre Lhe dizer Só Valeu, galera Vão embora Valeu, obrigado Alguém me tire de mim Sentimento dividido No tempo perdido Buscando te ter Sinto no ar Que respiro Seu cheiro E prefiro Não lembrar você Ficou marca Evidente Que vive presente No meu coração Por caminho Diferente O amor Entre a gente Não teve razão Mas já chega Se não dá Desculpe amor Vou te deixar Sei que vai me entender Adeus Foi bom te conhecer Vou dar paz Pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir Da sua vida A única saída É ter que esquecer Eu vou dar paz Pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir Vou sumir Da sua vida A única saída É ter que esquecer O que eu quero Você 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 Mas já chega assim, não dá Desculpa, amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou assumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou assumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 Obrigado gente Juliette Roda no corte, entendeu E não dá Quando mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Bota a larga O louco de saudade O gordinho quer voltar E te amar E juro meu amor Só queria te amar Prometi pra você que nunca vou lhe enganar É só uma paz e ruim Sei que já vai passar Deixa eu ver Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô prestando a ter o seu amor Por que você Meu É Segui você Até o fim do mundo Oi por favor Volta pra mim É diferente O que eu digo não, nada Não bate o meu levo, mas eu sou o Rick do Mori Novo de saudade eu queria voltar Te ama Eu juro, meu amor, eu só queria te amar Comendo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, o Tarcísio vai cantar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso ver É santa ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes E tem mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me agarrar Ao profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Entenda, eu te quero E me desespero Eu vou me agarrar Você me desespera Isso é o profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu bom Eu amo sapato, suado e gostoso também Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Ele não tem o porço da noite E o comandante Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gostos Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os raios porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá? O Vitor tá te dando lá na cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo safado, suado e gostoso da fé Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo safado, suado e gostoso da fé Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro Eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Dispensa balados, amigo, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu... Olha o cachorro que tira o limpo Olha o cachorro, uau, uau Uau, uau Anda, uau, uau Uau, uau Cachorro limpo Eu disse, tá vendo aí, ela já tá falando Tá que saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa balados, amigo, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Fechando esses dois aí Ela dispensa balados, amigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido O Fox Bravo também O Fox Bravo também deve estar ligado com nós O Fox Bravo O Fox Bravo O Fox Bravo Eu sou o seu esquema preferido 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 Eu sou o seu esquema preferido